Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Lopes Cunha. Estamos hoje no Fonseca, apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Piso todo porcelanato, apartamento todo pintadinho. Está em ótimo estado de conservação. Se fosse venda de carro, ia falar que era carro de menina, né? Muito bem cuidado, mas é um apartamento de menina. Aqui você tem porta de entrada social, ventilador de teto, luminária e aqui a vista. Legal que esse apartamento você tem aqui, ó, telinha de proteção. Por ser um andar baixo, se algum inseto viesse te incomodar, dá com a cara na tela e você não perde a ventilação aqui na sala. Nos dois quartos tem o mesmo sistema de telinha de proteção ali. Esse quarto, inclusive, você tem ar-condicionado split, ventilador de teto e essa vista também. E tem aqui também, ó, grade de proteção. Aqui você tem o segundo quarto também, com ventilador de teto. Tem até umas prateleirinhas aqui do lado direito. Também com telinha de proteção mosquiteiro, grade de proteção e aqui a vista. Vamos agora ao banheiro social. Banheiro você tem boxe blindex, sistema de aquecimento aqui, ó, é a gás. Solitário com caixa acoplada, daquele moderno. Pia, espelhão e o teto aqui é rebaixado também. Vamos à cozinha. Na cozinha você tem uma bela de uma bancada em mármore. Armário embaixo, armário em cima da pia. Tem aqui o espaço para você pôr o seu micro-ondas. Já tem um armarinho aqui com um gaveteiro. E aqui um armário do lado esquerdo. Essa geladeira você está vendo aqui agora. Provavelmente quando você vier visitar você não vai mais vê-la, porque ela não fica no imóvel. Você tem o varal de roupa, aqui o aquecedor, tanque e toda a parte hidráulica e elétrica para a máquina de lavar. É isso aí. Esse condomínio eu acho muito bacana, porque você tem uma área verde sensacional. Dá para você fazer caminhada, dá para você jogar algum futebolzinho, porque tem quadra aqui dentro. Portaria 24 horas, elevador. Então assim, é bem legal. E passou por umas reformas agora, então está bem bonito. Vale a pena conferir. Clica aqui embaixo, agenda uma visita com os nossos corretores quinto andar e vem conhecer o seu novo apartamento. Tchau, tchau.